Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedora a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, lá no livro dos Provérbios, capítulo 30, versículos de 5 a 9. Livro dos Provérbios, capítulo 30, versículos de 5 a 9. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Toda palavra de Deus é provada, é um escudo para quem se fia nele. Não acrescentes nada às suas palavras, para que Ele não te corrija e sejas achado mentiroso. Eu te peço duas coisas. Não me negues antes de minha morte. Afasta de mim falsidade e mentira. Não me dês nem pobreza nem riqueza. Concede-me o pão que me é necessário, para que saciado eu não te renegue e não diga quem é o Senhor. Ou que pobre não roube e não profane o nome de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, veja que palavra bonita esta de hoje para nós. Toda palavra de Deus é provada, é um escudo para quem se confia nele. É o livro dos Provérbios falando da palavra de Deus. Toda palavra de Deus é provada. É semelhante àquilo que nós temos lá em 2 Timóteo 3, 16, 17. Veja, em momento nenhum de nossas vidas, nós podemos abrir mão de buscar a sabedoria na palavra do Senhor. Em momento nenhum de nossas vidas. Se você quer compreender o ser humano, se você quer se compreender, busque esta compreensão na palavra de Deus. Perceba que tudo aquilo que o ser humano precisa para se compreender, para viver melhor, está aqui na palavra do Senhor. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus, então nós podemos perceber isto. Veja a continuidade desta palavra. Aquilo que o escritor sagrado colocou. Afasta de mim falsidade e mentira. Aliás, voltando um pouco antes aquilo que ele disse. Eu te peço duas coisas, clamando a Deus. Não me negues antes de minha morte. É o autor sagrado pedindo a Deus duas coisas. A primeira, afasta de mim falsidade e mentira. A segunda, não me dês nem pobreza nem riqueza. Veja, meu irmão, minha irmã, que coisa maravilhosa. Se nós pudéssemos viver o nosso coração longe da falsidade e da mentira. Se nós tomarmos uma decisão assim, eu a partir de hoje nunca mais vou mentir, custe o que custar. Ou eu a partir de hoje nunca mais vou ser falso, vou agir de forma falsa com as pessoas. Não quero mentira na minha vida, não quero falsidade na minha vida. Isso é algo que o autor sagrado coloca para nós e é algo importante. Viver longe da falsidade, viver longe da mentira. Agora, isto é importante para mim, isto é importante para você, é importante para nós. Para que nós possamos ser pessoas melhores, a verdade precisa prevalecer no nosso coração. A verdade. Não existem várias verdades, existe uma única verdade. E a verdade que nos vem de Deus. A verdade que nos vem de Deus, ela é superior a toda sentença, a toda fala, a toda interpretação, a toda sabedoria humana. A palavra do Senhor nos revela a nós mesmos, mostra quem nós somos de fato. E essa mesma palavra nos pede, não me dês nem pobreza nem riqueza. Falando ao Senhor, fala, Deus, por favor, não me dê nem pobreza nem riqueza. Por quê? Para que eu saciado, não renegues o Senhor. Às vezes acontece isso. A pessoa que está numa vida muito boa, uma vida de abonanças, de riqueza, começa a renegar a Deus. Quem é Deus? Não preciso de Deus. Eu não vou fazer pacto com Deus, porque quando eu morrer eu não sei o que vai acontecer, se eu vou lá para baixo, se eu vou lá para cima, sabe? Renegar o Senhor, porque tem muito. E começa a se perguntar, quem é esse aí? Eu me basto, eu dou conta das minhas coisas. Eu pago minhas contas, ninguém tem nada a ver com minha vida. É renegar o Senhor. Ou também não me deixe na pobreza, Senhor, para que eu não caia na fraqueza de roubar. E roubando, eu macule o Seu nome. Eu não roube, não profane o Seu nome. Por quê? Porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano que comete um ato de violência, um ato de criminalidade, está de alguma maneira maculando o nome de Deus, está de alguma maneira profanando o nome do Senhor. Então, Senhor, não me dê nem riquezas, para que eu não me ensoberbeça, nem também me dê pobreza, para que eu não caia nessa coisa de roubar, nesta coisa de matar, nesta coisa de furtar. E assim aconteça de eu profanar o nome do Senhor. Porque nós somos falhos e nós podemos cometer estas falhas. Mas se por acaso a gente comete alguma destas falhas, voltemos rapidamente para Deus. Busquemos o Senhor de forma imediata. Meu irmão, minha irmã, não é para amanhã. Assim como eu não posso deixar para amanhã o bem que eu preciso fazer hoje, eu não posso deixar para amanhã esta busca por Deus, para me reconciliar com o Senhor. Ouça a palavra de Deus que hoje bate a sua porta, que hoje bate ao teu coração. Toda a palavra de Deus é provada, toda a escritura é inspirada. É na palavra de Deus que nós encontramos a segurança para a nossa vida, a segurança para a nossa alma. Que o Senhor possa te conceder a paz, que o Senhor possa te conceder a alegria, que o Senhor possa te conceder nem riqueza, nem pobreza, mas a graça de ter um trabalho. A graça de poder ganhar a cada dia o pão que vai sustentar a tua casa, o pão que vai sustentar a tua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.